A minha filha, que sofreu imenso comigo, isto de ser filha de um tipo que está ligado à comunicação e à publicidade, eu desmontei, ela era pequenina, tinha para aí 3 ou 4 anos, desmontei-lhe os anúncios dos brinquedos pré-natal, que ela faz, começamos ali em novembro, não é pré-natal que queria assim, quando começamos ali que ela faz ali novembro os brinquedos todos e que ela queria tudo, eu tive que lhe desmontar o conceito que estava por trás e fazê-lhe entender o que é que eram aqueles anúncios, fazê-lhe entender porque é que eles existiam, fazê-lhe entender como é que ela deveria reagir a eles. E felizmente correu bem, correu bem, da mesma maneira que eu desmontei a associação de comida com brinquedos. Fiz isso à minha filha aos 4 anos, ela coitadinha, sofreu imenso comigo, quando disse, pai, eu quero ir àquele local onde se come hambúrgueres, e eu disse, mas porquê? Ah, porque tem um brinquedo? Ah, porque tem um brinquedo, e mais o quê? Ah, porque tem um sítio onde eu posso brincar, e aquilo foi o meu sinal de alarme, eu disse, eu não tenho nada contra ela comer hambúrgueres, nem batatas fritas, o que eu tenho contra é associar brinquedos com comida, acho que são espaços completamente separados. O que é que eu fiz? Acabei na minha filha e disse assim, então vamos fazer uma coisa. Esquece lá isso, vamos para o Alvito brincar, para o Monte Santo vamos brincar, lá no parque, enorme, muito maior, depois vamos a uma loja de brinquedos comprar um brinquedo, passamos pelo supermercado, compramos hambúrgueres, fazemos hambúrgueres em casa. E de repente, ao desmontar isto, ela nunca mais associou brinquedos à comida. Passámos aí várias vezes, substituí as batatas fritas pelos palitos de cenoura, substituí as sobremesas doces pelas fatias de fruta. Não era a questão alimentar, aliás, e é possível fazer uma boa alimentação nestes sítios quando assim o pretendemos. Para mim o que era preocupante era a associação de... Impulsos para... Somar tudo ao mesmo. São associação de rastral e que tem um tempo que você quer queira,